Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, nós temos três casos bastante importantes hoje aqui, alguns inclusive como desdobramentos e daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quais são, tá bom? E vamos começar a nossa roda tão fofoca justamente com o nosso time que começa com o Vladimir Alves e seus buchichos, vem pra cá Vlad. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos, olha, falar em buchicho, tem buchicho no reality show de Sabrina Sato, que eu vou contar já já. Tá certo, a ilha nem começou e já tá cheia de buchichos, esse reality vai dar muito o que falar, vocês vão ver só. Tiago Rocha tá sabendo de tudo, claro, vem pra cá Tiago. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo e tem prisão no mundo dos famosos, hein Sônia Abrão? Caramba, então vamos lá, já vocês ficam sabendo. Então vem bafão de Felipe Campos. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pessoal. Sônia, desdobramento sério, viu? Sério, sério, sobre tudo que nós falamos aqui ontem. Tem novas informações e novas informações chegando aqui também pra gente em relação ao caso, não é? Aquela briga que teve, aquele desentendimento entre Antônia Fontenelle e Juliette, a grande campeã do Big Brother Brasil 21. E vocês se lembram muito bem que é a história que remete ao caso do DJ Ives, não é? Porque a Antônia Fontenelle foi fazer a história, foi fazer um comentário sobre o que aconteceu, mas chamando, não é? O DJ e homens agressores de Paraíbas, esses Paraíbas aí. E a Juliette é paraibana, como vocês sabem, e ela ficou muito ofendida com esse tipo de coisa. E ela considerou o comentário da Antônia Fontenelle como xenofóbico, não é? Uma coisa que é aquele racismo exacerbado, aquela coisa de ódio realmente a determinadas pessoas, povo, regiões, essa coisa toda que vocês sabem. E aí começou, aí a Fontenelle, a Juliette falou o que tinha achado, a Fontenelle fez a tréplica, que ficou pior a emenda que o soneto, não é? E aí o pessoal da Paraíba se solidarizando com a Juliette e se sentindo igualmente ofendida como ela, paraibana que é, se sentiu. Aí o caldo entonou de vez, porque ela, Antônia Fontenelle, deve responder aí a algum processo sobre essa história. Olha aqui, segundo o TV Famoso, portal UOL, Antônia Fontenelle será investigada por xenofobia em fala sobre o DJ Ives. A Polícia Civil da Paraíba determinou hoje a abertura de uma investigação contra Antônia Fontenelle pelo uso de expressões aparentemente preconceituosas e xenofóbicas em sua fala sobre o DJ Ives, preso ontem e investigado por agredir a mulher. O inquérito, olha só, inquérito, vai ser realizado na Delegacia Especializada de Crimes Homofóbicos, Raciais e Étnicos, a UOL. O delegado responsável pelo caso, Pedro Ivo, afirma expressões como paraibada, como esse paraíba, são expressões que aparentemente caracterizam o crime previsto no artigo 20 da lei 7716, de 1989, a chamada Lei do Racismo, que prevê penas para condutas criminosas de intolerância em geral. Também procurada pelo UOL, Antônia Fontenelle enviou um pronunciamento do seu advogado. Tá? Antes de ler esse pronunciamento do advogado, vamos ver o que ela tinha escrito e o que a Juliette respondeu. Vamos ver agora, sim, o print realmente, viu? Olha aí o que a Antônia, fica no só da Antônia, tá bom. Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que pode tudo. Amanhã vou contactar as autoridades do Ceará para entender por que esse cretino não foi preso, disse a Antônia Fontenelle. E aí veio a Juliette, não é? E respondeu. Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe ser paraíba e fazer paraibada. Existe ser paraibana ou paraibano, o que sou com muito orgulho. Tire-se o preconceito do caminho que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum. Isso não foi o suficiente para as autoridades da Paraíba e agora ela vai ser investigada por xenofobia. Ao saber da instauração desse inquérito, a Antônia Fontenelle, através do seu advogado, enviou uma resposta. Agora você quer colocar primeiro o que, diretor? O delegado falando ou a resposta da Fontenelle? O delegado falando? Então, como é que o delegado explica esse inquérito que vai ser instaurado contra Antônia Fontenelle por racismo, por xenofobia? Vamos lá. A Polícia Civil da Paraíba, na data de hoje, 15 de julho de 2021, determinou a instauração de um inquérito policial para a investigação das expressões aparentemente xenofóbicas e preconceituosas praticadas pela senhora Antônia Fontenelle através da internet. Expressões como paraibada, como esse Paraíba, são expressões que aparentemente caracterizam o crime previsto no artigo 20 da Lei 7716 de 1989, a chamada Lei do Racismo, que prevê penas para condutas criminosas de intolerância em geral, preconceitos de raça, religião, origem e até mesmo opção sexual. Determinei essa instauração do inquérito hoje pela Delegacia Especializada de Crimes Homofóbicos, Raciais e Étnicos, doutor Marcelo Falcone, e nessa delegacia serão tomadas todas as providências investigativas que o caso requer, a exemplo de perícias nos vídeos coletados, inquirição de testemunhas e o interrogatório da própria suspeita da prática do crime. Serão as providências adotadas e em seguida o procedimento vai ser encaminhado para o Ministério Público e para o Judiciário para as devidas providências legais. Faz o prazo de 30 dias para a conclusão do procedimento pela Polícia Civil, já que se trata de investigada solta, não está presa, e o crime tem pena de 1 a 3 anos ou multa. Além disso, esse crime é inafiançável conforme determina a própria Constituição. Assim, a Polícia Civil cumprirá sua missão de investigar essa conduta no sentido de saber efetivamente qual a responsabilidade dessa senhora que praticou esses atos na internet. Tá certo, esse foi o delegado, o doutor Pedro Ivo, da primeira delegacia seccional de Polícia Civil, lá de João Pessoa. E olha aqui, gente, a resposta da Antônia Fontenelle é a seguinte, a Antônia está sendo vítima, através do advogado dela, Antônia está sendo vítima de calúnia, pois teve a fala deturpada e retirada de um contexto, quando manifestou indignação nas redes sociais a respeito da violência doméstica praticada pelo DJ Ives, contra a esposa, fato divulgado em mídia nacional. Ela jamais teve a intenção de ofender o povo da Paraíba, apenas manifestou opinião sobre o covarde comportamento de um paraibano, em específico do qual temos certeza que não é orgulho para nenhum dos seus conterrâneos no momento. O delegado que determinou a instauração do inquérito policial certamente está sendo induzido a erro. Mudaram o foco da questão. Com a investigação será elucidado o fato específico. Minha cliente não cometeu o suposto crime alegado. A situação vem causando um abalo imensurável, a honra de Antônia e eventual denunciação caluniosa será apurada sob as penas da lei, diz o advogado da Antônia Fontenelle, que infelizmente não consta o nome dele, mas nós vamos aí tentar achar e é isso. Então, ele diz que ela não cometeu esse crime, que a expressão foi tirada de contexto, a afirmação foi deturpada e que realmente agora quem pode processar ela por denunciação caluniosa, que vai ser apurada sob as penas da lei. A situação, gente, se já era constrangedora, se já era uma coisa polêmica, agora ela virou uma coisa mais séria ainda, porque agora entra justiça no meio, polícia e justiça no meio dessa história, num caso que vocês viram que ontem culminou em prisão, a prisão do DJ Ives. O que você acha de tudo isso, Vlad? Essa é a justiça que eu quero para o nosso país, essa é a justiça que eu gosto de ver aqui nesse programa. Nos dois casos, inclusive, porque eu acho que não pode ficar impune e eles não podem tentar colocar, desfocar as atenções falando, olha, este caso, querem colocar gravidade no caso do Ives, mas é outro caso. É outra história. O caso com a Juliette, com os paraibanos, com os nordestinos, com todo o Brasil, é outro. A fala da Antônia Fontenelle foi infeliz. O problema é que tem gente que, às vezes, erra e não tem a capacidade de reconhecer o erro e pedir desculpas. A pessoa continua mantendo a sua fala, continua vendo, está errada, chamou o advogado, ok, constitui o advogado e vamos ver o que vai acontecer. Só que, assim, parabéns pela atitude do delegado, né? Sim, doutor Pedro Ivo. Porque a gente precisa colocar um ponto final, precisa colocar um basta nisso. Começa com uma paraibada e acaba com uma pedrada e uma morte. Isso tudo vai inflando o ódio. A gente sabe de grupos que exterminam nordestinos, negros, gays, enfim. E começa assim, começa assim. Você vai fomentando o ódio e daqui a pouco você fala, gente, olha o negócio que virou. Não estou falando que a Antônia Fontenelle vai ocasionar isto. Mas esse tipo de atitude, quando vai para o coletivo, acaba pegando outras pessoas e acaba criando uma situação que foge do controle. Então, a justiça está corretíssima. E não tem nada fora do controle, do contexto. É só olhar o post. Não tem, não tem. No tweet está lá completo, do começo ao fim. Tem 140 caracteres. Está lá escrito muito bem. Paraibada. Foi o que ela escreveu. Não tem erro de contexto. Está aí. Tiago Rocha. Concordo com o Vlad. Eu acho que todos nós somos humanos, falhos. Às vezes a gente não consegue expressar com palavras e com as palavras corretas o que a gente gostaria. Sim. E nesse momento que a gente não consegue, a gente fala, peraí, eu vim aqui pedir desculpa porque eu não quero... Eu aprendi com você uma palavra que agora me foge, me foge, que era um denegrir. Me lembro como se fosse hoje. Quando você falou assim, denegrir, essa palavra soa preconceito. É, não deve ser usada. Né? Que são palavras que estão em desuso e tal. Aí eu falei, mas Sônia Abrão, e falei fora do ar. Eu falei, mas Sônia, por que o lance denegrir? Porque tem a parte do negro. Sim, a aportação. Então, é como se fosse uma... A gente às vezes fala e muitas vezes não consegue compreender. E a gente está aqui para aprender, para acertar, para errar. Então, assim, da mesma forma que a Antônia foi fazer o desabafo, e eu acho o desabafo da Antônia totalmente legítimo, porque as agressões que o DJ Ives fez, aquilo... Não dá nem para falar que é agressão, porque aquilo é uma atrocidade, aquilo é uma covardia, aquilo é qualquer coisa. Mas ela não soube utilizar. Olha, as pessoas me alertaram. Gente, me desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Não era desse jeito. Eu acho que não é no combate que você vai conseguir explicar aquilo que você gostaria. Porque a gente viu um tweet, depois viu esse vídeo aí, e aí ficou... Sabe como eu diria a minha avó? Pior a emenda que o soneto? E ficou desse jeito. Exatamente. Felipe Campos. Sônia, eu acho que teve um avanço absurdo. De tudo que eu vi ontem, realmente o DJ indo preso, e alguém tomando realmente uma providência de um caso que tomou uma outra proporção também, quando vem o delegado, fala que vai instalar um inquérito. Eu acho que realmente esse é o caminho. Mas eu não acho, não acho, que a Antônia seja preconceituosa, como nós já comentamos aqui também. Eu também não acho. E muito menos xenofóbica. Ela não é machista, ela não é xenofóbica, e ela também não é preconceituosa. Mas foi. Mas foi. Eu acho que foi o momento. Você sabe que foi? É uma atitude. Ô Vlad, Vlad, vou te falar. Mas é uma atitude xenofóbica. Você ficou revoltado, a Sônia, eu. Todo mundo ficou revoltado quando nós assistimos as imagens do DJ Eve fazendo o que ele fez. Eu nunca sei. E usou palavras equivocadas. Não, e aí da Juliette também eu disse, né? E nós comentamos. Aí ela começa a misturar tudo. Ela misturou o caso com a Juliette, pôs a mãe no meio, enfim. Mas, que eu não acredito que ela é xenofóbica, preconceituosa e machista, isso sem dúvida alguma não é. Mas eu acho que foi tão visceral o post que, enfim. Bom, tá. A gente conclui daqui a pouquinho, tá? E olha, vamos falar o seguinte. É hora de falar do RedeTV Plus e do Festival de Prêmios, porque tá sendo o maior sucesso, gente. Se você não é assinante ou deixou de ser por qualquer motivo, não perca mais tempo. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou acesse redetvplus.com.br. Tenha todas as informações do Festival de Prêmios. E assine agora, tá? Quanto mais tempo você assinar, mais chances você tem de ganhar. E já, já, aqui no nosso programa, hoje sai uma Smart TV LED 40 polegadas, que é maravilhosa mesmo. E pode ir direto pra sua sala, sabia? E no final da promoção, tem uma Mercedes C 180 Avantgarde, que pode ser sua. Então, não sai daí, fique ligado. Porque daqui a pouquinho tem sorteio, uma sorte pra você, tá? Só pra fechar rapidíssimo aqui, a opinião do Felipe é que a Antônia não é xenofóbica. O print que ela pôs, a opinião, é porque realmente foi uma coisa do momento, no calor da indignação, do ocorrido com o DJ Ives espancando a mulher. Meu Deus do céu, a pressa pra gente ficar louca. O Tiago, o Vlad, eu, a gente acha que, claro, nós conhecemos há muitos anos a Antônia. Ela não é mesmo xenofóbica. Ela nunca teve esse traço, nem de racista, nem de machista, nada disso. Agora, o comentário foi infeliz. O comentário pode, sim, ser interpretado como a Juliette interpretou, se magoou, se ofendeu e isso se estendeu a todo o povo paraibano. Então, também acho justo que esse tipo de coisa seja averiguado. E acredito que, no decorrer do inquérito, fique muito claro a intenção da Antônia, que não era de ter ofendido ninguém e ela não ser xenofóbica. Mas que a lei está sendo cumprida ao averiguar e ao investigar esse tipo de coisa, é, está certo. Tem que ser assim, tem que moralizar. Aí a gente não se distrai tanto e não fala tanto no calor do acontecimento. É isso. Vamos para a nossa primeira página, gente, de hoje. E a nossa primeira página é o DJ, não é? É o DJ Ives, na verdade, que a gente vai comentar já e já. Mas nós vamos falar hoje de um outro assunto aqui, que é um fato de uma mulher belíssima, é uma mulher que a gente pode chamar de modelo, mas ela tem outras atividades, tem outros títulos também. Essa nossa história de hoje, gente, é o seguinte. É uma moça, não é, que tem um nome conhecido e ela namorou, se apaixonou, se separou e agora quer voltar, quer retomar a sua história de amor com o apresentador muito famoso da TV brasileira, para vocês terem uma ideia. É uma história de amor, não é? Mas que a gente não sabe se vai ter o final feliz que ela quer que tenha, porque isso está partindo só dela. Eu acredito que ele ainda não saiba e a gente realmente ignora ainda o posicionamento dele, porque ele vai ficar sabendo dessa história hoje, agora, aqui através do Otávio da Sua, tá? Ela não falou com ele ainda. Ela está preferindo fazer o quê? Uma declaração de amor pública, que ele saiba, através do nosso programa, o que está acontecendo com o coração dela. Porque o que ela fala? Eles se envolveram, não é, nesse envolvimento, nesse namoro, explodiu uma paixão realmente, né? E aí eles acabaram se separando, eu não sei os detalhes, ela vai falar com a gente daqui a pouquinho, talvez ela conte o porquê, e aí o que que acontece? Eles se separaram, ela teve outros relacionamentos, ele também teve outros relacionamentos, ela sabe disso, e de repente, ela está solteira, né? De novo, e ele está solteiro também. Os relacionamentos vividos foram vividos, acabaram, e nesse momento, eles estão aí livres e desimpedidos. Quando ela soube que ele está livre e desimpedido, já que ela está tão bem, ela resolveu tentar de novo, né? Porque ela sabe, e assim que ela define esse apresentador muito famoso, que vocês gostam demais dele, tá? Ela definiu mesmo, e ela descobriu com essa força toda, que ele é o grande amor da vida dela. É a definição que ela tem pra esse apresentador da TV brasileira, é que ele é o grande amor da vida dela, e ponto, gente. O grande amor. Aí, é o que ela falou, se agora ele está livre, agora eu vou à luta. E é isso que ela está fazendo, e que ela vai fazer hoje no nosso programa. Ela vai pedir pra ele voltar, pra eles voltarem, na verdade, que ele dê uma chance, pra que esse romance emplaque novamente. E tem uma coisa, viu? Ela é tão apaixonada por ele, tão apaixonada por ele, e o Bruno Tálamo vai contar isso pra vocês, que ela tem uma tatuagem numa região que nós não vamos poder mostrar. Mas o Bruno Tálamo vai dar esses detalhes aí pra gente, tá com esse caso, conversou com essa jovem, ela é muito bonita mesmo, ela já tem títulos de beleza, inclusive, né? Ele conversou com ela, e tem mais coisas pra contar pra gente, antes que vocês mesmos possam ouvi-la contar essa história dela, tá? A gente está resumindo aqui pra vocês, não é mesmo, Bruno? Boa tarde. Eu vi essa tatuagem, viu, Sônia? Você viu? Bruno! Não acredito! Eu vi o vídeo que ela fez umas imagens pra gente, que ela mostra a tatuagem, não dá pra colocar no ar, gente, mas não dá mesmo. E ela disse que ele viu, ele viu na época que eles estavam namorando, claro, e ele amou, não é isso mesmo, Bruno? Exatamente isso, Sônia. Antes de tudo, muito boa tarde aí pra você. Boa tarde, Fê, Tiago, Vlad. Boa tarde. Um abraço a todos que nos acompanham também. Pois é, Sônia Abrão, essa modelo que você disse aí, muito bonita, com muitos títulos de beleza, não é mesmo? Tá mesmo. Muito bonita, muito simpática também. Sim. Digital influencer, enfim, uma pessoa voltada aí pro mundo da estética, né? Personal trainer, cuida muito da saúde. Ela se envolveu, Sônia Abrão, com esse apresentador de televisão top, né? Primeiro escalão aí dos apresentadores da televisão brasileira. Há nove anos atrás, é uma história que faz tempo já. Gente! Mas todo mundo tem na memória, é um grande amor que não foi esquecido, né? Pode até estar em uma outra relação, eu posso ter pisado na bola, a menina pode ter pisado na bola, não importa. Tem sempre alguém que puxa na memória e vem algo especial. Sim. Pra esse apresentador de televisão, Sônia, põe só mais um caso, isso eu acho, tá? Não tô afirmando nada. Mas pra essa menina, realmente, foi algo que ela nunca esqueceu. Por que que ela nunca esqueceu? Porque, segundo ela, abre aspas pra ela agora, é o cara mais gentil que ela já conheceu na vida, é o cara que mais a valorizou como mulher, nenhum outro homem conseguiu valorizá-la, como esse apresentador de televisão fez, era um cara intenso, inteligente, engraçado, e agora abre aspas, pão de cama também, né, Sônia Abraão? Ei, olha, ela cometeu essa indiscreção, ela contou isso, meu Deus do céu. Ah, mas a gente aperta, né, Sônia, que a gente vai apertando pelos lados aqui e a pessoa vai entregando tudo. Foi uma relação duradoura? Não foi muito, foram apenas oito meses, mas nem tinha esse rótulo, na verdade, de namoro, Mas era algo com todas as características de um compromisso. Tinha intensidade, tinha cumplicidade, periodicidade se via constantemente, e tinha também a questão dos ciúmes, Sônia. Ah, é? Segundo as... Ah, sim. Aliás, os ciúmes foi um dos fatores determinantes que teriam culminado com o término aí desse romance. Do ciúme de quem? Ciúmes por parte dela. Dela. Por parte dela. Ela era ciúme, hein? Primeiro pelo assédio, né, apresentador de televisão, a gente sabe que... A mulherada cai matando mesmo. Não tem jeito. Que o diga aí o Tiago Rocha, né? Olha só... É o Tiago? Que pra mim não tá chegando nada na minha horta. Eu ia falar Sônia Abrão, entendeu? Você já coloca o Tiago Rocha no rolo. Não, eu não conheci o mesmo. Eu tenho só uma pergunta. Como é que você viu essa... E além disso, Sônia, e além disso... Essa tatuagem dela íntima. Eles... Não, é, recapitulando aqui. Além disso, ele seria muito mulherengo isso aí. Quem tá falando foi ela mesma. Tá. Então, isso teria culminado, né? Um desgaste na relação natural. Cada um seguiu sua vida. Inclusive, ela nem mora no Brasil, essa mulher. Ela mora em Madrid. Madrid. Não, ela mora em... Não vai dar certo, Sônia. É. Não dá certo. E quando ela quer morar? Possivelmente agora, em pandemia, vai ser complicadíssimo tentar encontrá-lo. Ou, de repente, começar um namoro, né, Sônia? Será que ela vem pro Brasil só pra ficar com ele? Ele ou ela, acho que não vai ter mais romance, não. Você acha agora? Não vai, porque o Bruno já viu a tatuagem. O que ele foi fazer ver a tatuagem? Tudo bem, daqui a pouquinho ela vai falar, enfim, ela vai mostrar... Vai mostrar a tatuagem? Não vai, né? Não vai, não dá, não dá. Não anda no grupo. Não tem como. Não tem. Mas eu quero saber, a minha curiosidade é, quem é o apresentador? Ah, sim. E o que tem nessa tatuagem? É o nome dele, por exemplo? É. Isso dá pra falar, não dá? Não, isso dá pra falar, sim. Na verdade, Sônia, é uma pimentinha. Não é lá, mas é quase. E do lado da pimentinha tem a inicial do nome desse grande apresentador. Exatamente. Essa é a tatuagem que ela fez em forma de surpresa, aliás, né? É, uma pimenta malagueta, uma pimenta vermelha. Mas, olha, o seu Rubens é casado. As pimentas do Nelson. É uma pimenta mais ou menos assim, é? Mais ou menos assim, uma pimentinha assim. Ih, caramba. Será que é o Felipe? Você também? Deixa eu ver. Eu tenho pimenta. É igualzinha. Igualzinha. Não. Só que tem uma inicial. Eu vi o vídeo que ela mandou, a imagem que ela mandou. Foi isso. Tem um F? É porque ela tem... Ô, Sônia, mas na parte da frente... É, na virilha. Na virilha. Ah, na virilha é tudo bem. Eu tô fazendo um eufemismo aqui. Ah, a Sônia ameniza. Tô amenizando. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o vídeo já dessa... Já vai ter a mãozinha. Dessa modelo? Quer colocar agora, diretor? Então, vamos lá. Vamos pro vídeo dessa modelo. Olá, boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Sônia, é um prazer imenso estar participando do seu programa. Obrigada. Sou uma fã sua. Te admiro muito como mulher, como apresentadora. E a verdade é... O grande amor da minha vida... Ô, ô, ô! Caiu o sinal. A gente se conheceu através da internet. Eu já seguia, né? Volta aí. E sempre, sempre fui fã dele. Então, a gente começou a conversar, trocamos telefone e marcamos um encontro. Tá. O qual esse encontro me deixou, assim, apaixonada por ele. Desde o primeiro dia que eu olhei no olho dele. Mas não falou o nome. Eu falei, esse homem é o homem que eu quero pra minha vida. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas eu nunca esqueci ele. Ele sabe disso. Eu sempre tenho ele aqui no meu coração. Fui muito apaixonada por ele. Muito. E sou a doge. Já tive outros relacionamentos, mas ele eu nunca esqueci, Sônia. Tanto que eu fiz uma tatuagem pra ele. A gente tava juntos ainda na época. E foi impactante pra ele, porque nenhuma outra mulher nunca tinha feito uma tatuagem, né? Pra ele. Então, eu resolvi fazer isso pra ele no aniversário dele. Olha. E ele ficou super feliz. Ele é o homem que todas as mulheres gostariam de ter. Ele é educado, prestativo. É do tipo que abre a porta do carro pra você. Super romântico. Adora dar presentes. E eu tenho essa admiração muito grande por ele. E amo demais. Se você estiver me vendo agora, saiba que eu nunca te esqueci. E que eu tô aqui. E eu quero viver, reviver aqueles velhos momentos juntos. Eita. Tomando vinho, jantando e viajando juntos, tá? Você é o amor da minha vida. E eu tenho. Beijo. Beijo pra você. Beijo, Sônia. E muito obrigada. Beijo, querida. Beijo pra você também. Meu Deus, que declaração de amor. Será que ele vai resistir, Bruno? Vocês estão passados, né? Eu não lembro de nenhum apresentador que tem o nome de um palavrão. Colocou o negócio na boca dela. Na hora que ela falou o nome, deve ser um palavrão horroroso. Não fez? Ela falou que causa... É a Cassia Mello, viu, Sônia? O nome dela é Cassia Mello. Tá. Ela tem 32 anos de idade. Ela tem essa história aí da tatuagem que deu muito problema pra ela. Ah, imagina. Porque ela teve outros namorados, né? O pessoal ficava com ciúmes. O pessoal ficava com ciúmes quando via ali... Esse tipo de tatuagem só dá encrenca. Nunca vi. É. Exatamente. Trouxe aí muitas complicações pra ela. Foi uma surpresa que ela fez pro tal apresentador. Segundo ela, ele ficou boquiaberto quando viu a homenagem, né? Presente de aniversário. É, ficou emocionado e gostou da surpresa. Gostou. Não foi aquele tipo de surpresa que desagradou absolutamente nada disso. E o carinho é recíproco, tá, Sônia? Ela tem essa questão da paixão, quer retomar o relacionamento nove anos depois. Mas ele também tem um carinho muito grande por ela. Não sei se é a esse ponto que ela tá vendo aí a história. Mas sempre trocaram mensagens, sempre foram recíprocos, né? Nessa questão aí do respeito e do carinho, mesmo após o término do romance que eles tiveram. Repito, oito meses aí de uma intensidade muito grande. Ah, mas ela falou que eles tomavam vinho, né? Sim. Então, obviamente, ele deve gostar de vinho. Então, se a pimenta não funcionar, faz uma taça de vinho. Não é? Sônia Branco. É verdade, faz a tatuagem de uma taça de vinho. O que que foi, garoto? Sônia Branco, gostaria de fazer apenas uma perguntinha pra você. Lá vou eu pra perguntas. O que que é? Ainda bem, a sorte é sua. Nessas horas é bom. Fala. Alguma vez você já recebeu uma homenagem com a tatuagem? Não, não, não. Se você recebesse uma tatuagem, como homenagem nas partes baixas, nas partes mais íntimas, como ela tatuou desse apresentador, qual seria a sua reação? Achar legal. Você ia? O problema não é tatuagem. Pode fazer. É você colocar Sônia com aceito. Aí acaba. Não pode fazer onde for. Colocou aceito no Sônia, acabou relacionado. É, aí eu vou ficar brava, realmente. O Sônia... Eu acho, assim, bastante, como vamos dizer, é temporário mesmo. Você vai fazer uma coisa definitiva num relacionamento que pode ser temporário. E aí depois dos próximos relacionamentos você vai colecionar encrenca, que é o caso dela, né? É o caso da Cássia. Aí, porque ela não apagou essa tatuagem. Então eu acho que... Ela não se arrepende, viu, Sônia? É muito pelo contrário. Ela não se arrepende? Eu acho essa história de fazer... Não se arrepende e tem orgulho. Ela disse que é uma passagem especial da vida dela, o homem que ela mais gostou até hoje e tá estampado lá. O próximo namorado que chegar vai ter que conviver com isso, Sônia. Eu sinto muito. Ah, eu acho uma bobagem. Não faria, não. Depois tem que apagar, depois você refaz do outro. Depois, olha, é um rolo. Não ia fazer isso mesmo. Sônia, você que viu a tatuagem. Mas só uma letra, né? Eu vou ficar bem longe. É, mas a pimenta é grande. A pimenta é grande? Dela ou do apresentador? Dela? Ele fez também a pimenta? Não, eu não... Olha, vocês estão muito terríveis. Vocês deixam pra lá essa história. Já chega ontem, né? Já chega. Levantando aqui. Não foi aqui a tatuagem. Para. Não foi aqui. Não, eu não posso falar onde foi. Não dá nem pra falar. Nem pra descer um pouquinho assim? Não dá, não. Não dá... Olha... Senta. Dá licença. Senta, volta pro seu lugar. Você não tem, pelo menos, o vídeo no seu celular pra gente ver? Não tenho. O Luciano Caproni tem. Aí você pede pra bater ele depois. Manda no grupo. Andar no grupo, não. Boa tarde, grupo. Andar no grupo, não. Manda só o print. Ela mandou pra ser mostrada pro Brasil inteiro. Ah, então pode. A gente não pode fazer isso, tá? Pelo horário, pelo local. É proibidona. É tatuagem proibidona, realmente, viu? Mas esse não é o enfoque principal, não é mesmo, Bruno? É, exatamente, Sônia. O fato principal nessa história toda, a tatuagem é só uma curiosidade, né? Sim. O fato principal é que ela quer retomar essa relação de nove anos. Claro que devem existir milhões de casos aí de pessoas que voltaram a se reencontrar, né? O destino os uniu novamente. Eu não acredito muito nisso, viu, Sônia? Eu acho que quando termina por um período muito longo, quando volta, a pessoa volta com os mesmos defeitos, só que mais gastado, né? Então, mais gasto. Então, Bruno, o que gastou a tatuagem? Ah, às vezes o botão de jogado, Sônia, mas é o que agora é. A tinta vai apagando. Já teve mais gente no circuito. A tinta vai apagando, Felipe? Tão novo e com essa cabeça, não doida. A minha eu já retoquei umas cinco vezes. Oi, Frank, o que você falou? Às vezes, Bruno, ouça a atenção. Não, mas quero dar errado, viu, Sônia? Quero deixar registrado aqui que eu quero dar errado. Eu quero que dê muito certo aí, que ela possa reencontrar depois dessa reportagem aqui no programa. A gente só tá falando essa história aí que depois de muitos anos você já tá rodado, dançado, gasto, como você falou. Às vezes você pode estar... E volta com os mesmos defeitos. Às vezes pode estar na sua melhor versão, entendeu? Porque o tempo pode atuar a favor. De repente ela amadureceu. Tô desconfiada que esse romance tenha terminado, porque você diz que ela é ciumenta. Isso pra homem, ainda mais pra um homem que é público, que trabalha com comunicação, que o assédio é imenso. Pode virar um peso tão grande no relacionamento que é melhor botar um ponto final pra não ficar se desgastando. Mas, assim, eu acho que ela merecia uma chance, porque ela é muito apaixonada. Toma um voo de Madrid e vem pra cá dizer tudo isso na cara do cara de surpresa. Duvidou, duvidou que ele realmente não vá dar uma balançada. Você já fez uma loucura de amor assim de sair? Eu já fiz, já fiz. Mas eu fui ver quem eu amava e me amava também. Não era relacionamento terminado pra Nova York. Mentira! Fui num dia e voltei no outro. E eu achando que a Sonia passou um caetano e ela me pôr pra Nova York num dia e volta no outro? Você vê como pode o negócio desse? Pra onde eu vou? Mulher de atitude. Bom, vamos voltar aqui pra essa roda da fofoca tão agitada, esses meninos tão maliciosos, Nova York. Tão curiosos, não tem nada a ver com Nova York. Tem nome de palavrão. Nosso assunto é Madrid. É a música do Fernando Sorocaba, essa daí. Ah, lembrei de um negócio. Ah, lembrei do quê? É, porque eu tô até lembrando aqui. As dicas que o Bruno deu. Tem a tatuagem da pimenta. Faz nove anos que eles se relacionaram. Quando eles namoraram... Não, oito meses eles se relacionaram. Por oito meses, mas faz nove anos. Mas há nove anos. Ah, tá. Quando o Bruno fala desse apresentador que é conhecido, quando eles namoraram, surgiu alguma coisa na mídia, assim, muito impactante sobre o relacionamento deles? Então, Vlad, na verdade, não. Como eu disse, né? Na verdade, não era rotulado como namoro. Tinha todas as características de algo muito sério. Mas eles não ficavam saindo juntos pra serem expostos, assim, pra todo mundo ver. Não, era uma coisa mais intimista, né? Era um programa na casa deles. Eles faziam jantares, né? Tomavam o vinho juntos. Que gostavam muito de saborear pratos gastronômicos, que ele mesmo cozinhava. É um grande cozinheiro. Mas eles saíram pra jantar com o diretor. Ah, tem que ter a... O diretor disse que encontrou com eles num restaurante. Isso. Ah, então não viu a tatuagem. Não viu a tatuagem. Não viu a tatuagem. Pois não. Olha, então o negócio tá começando. O apresentador, que agora tá solteiro. Eu acho, acho, só acho, deixa eu ver, é que nessa fase ele nem tava tão estourado. Não. Acho que não, né? Nove anos é quanto pra trás? Porque eu não sei fazer quanto. Nove anos, dois mil e vinte e um, dois mil e onze. Se você quiser as contas, dez anos atrás. Dez anos atrás, nós estamos em dois mil e vinte e um, né? Dez mil e vinte e um. Dez mil e dez. Eu tô adorando que ninguém sabe fazer a conta. Não, gente. Não é de nove anos atrás? Dez mil e vinte e um. De nove anos atrás? É dois mil e vinte e um nós estamos. Então se fosse dez, era dois mil e dez. Não, acho que já tava. Dez mil e dez. Ele já é veterano, sim. Dez? Já é veterano, sim. Dez mil e dez. Dez mil e dez, já tava? Já, já. Se fosse dois mil e onze, seriam dez anos. Como faz nove anos, dois mil e dez. Chega de aula de matemática. Ô, Sônia, por acaso a tatuagem é essa aqui? Não, não é possível. Não, não olha. Calma. Deixa eu ver. É essa aqui? É, é. Bom, eu vou dar recadinho e já volto. Mas eu não sei se é esse o lugar. Passa pra todo mundo, né? Passa pra mim, pro Vlad também. Vê. Vê aqui, ó. A gente só vai dar um recadinho e já vai revelar, hein? Bom, Bruno Tálamo, vamos fazer o seguinte, dá uma resumida nessa história, conta, a gente faz, né, um resumão antes de revelar quem se trata. Vamos lá, Sônia Abrão. Pra quem tá chegando agora, então, um grande apresentador de televisão se envolveu aí de uma maneira intensa com uma mulher, uma modelo, mizungum, isso há nove anos atrás. Sim. Tiveram um relacionamento aí de oito anos, né, uma coisa que exigia cumplicidade, era recíproco, tinha todas as características de um namoro, né, de uma relação, só não tinha esse rótulo de namoro. E aí o tempo passou, cada um foi pro seu lado, né, ela era muito ciumenta, não aceitava aí toda essa exposição, todo esse assédio que esse apresentador de televisão enfrentava todos os dias, a mulherada cai matando em cima mesmo. E aí ele também seria mulherengo, de acordo com as palavras dela. Então tudo isso culminou com que o romance fosse chegando ao fim, né, um desgaste natural, porém ela nunca o esqueceu, Sônia Abrão. Nunca esqueceu porque ele é gente boa, porque ele é engraçado, inteligente, a tratou muito bem sempre, né, aquele tipo de homem que valoriza uma mulher e segundo ela tá difícil encontrar homem assim, então realmente foi alguém muito especial na vida dela e além disso tinha o adendo, né, Sônia, na hora do rala e rola, ele mandava muito bem, ela confessou aqui pra mim. E agora, Sônia Abrão, sabendo, né, que ele está solteiro, nove anos depois, ela também solteira, um outro momento da vida, por que não tentar se aproximar desse grande apresentador porque, segundo ela, é o grande amor da vida dela. Ela nunca o esqueceu e faria de tudo por uma reaproximação. Quem sabe agora eles conseguem aí, né, um final feliz pra essa história de amor. Ela é extremamente apaixonada por esse apresentador de televisão, Sônia. Não pode vir até hoje. As fronteiras estão fechadas lá na Espanha, que ela não pode vir pegar um voo. Ah, pode ser que tenha isso mesmo. Por causa do Covid. Essa história é exatamente por causa da variante Delta, que está muito disseminada na Europa. Ela não vai poder fazer essa loucura de amor. Não vai poder, né. Você não entra, não sai. Está muito complicado. Sônia, eu não queria perguntar muito nada assim, nada a ver. Entre nós, ninguém está assistindo. Quando você foi pra Nova York, você foi num dia... Não tinha pandemia. Fui num dia, voltei no outro. Tipo, numa... Bate e volta. Olha, cara, se você não valorizou, a gente vai atrás de você. Porque passa aí de São Paulo pra ir em Nova York te ver, um beijinho, tal, coisa, coisa e tal. Central Park, pra voltar pro Brasil? Mas voltei tão feliz. Eu era só um trapo, mas eu era tão feliz. É. Valeu a pena, eu faria mil vezes novamente. Faz isso, moça. Ai, que delícia. Não dá, eu fui no dia da pandemia, agora tem, ela não pode vir. Mas eu acho que ela quer garantir, pelo menos. Sabe um caso que teve final feliz? Sabe um caso que teve final feliz? E quem era? Ah, não é do meio. Não é? Não. Não é? Não é. Mas fala o Instagram dele pra gente ver. Olha aqui, gente, deixa eu falar uma coisa. Não, posso... Dá tempo de eu contar essa história que eu vi final feliz? Que todo mundo sabe que também, só que envolve dois profissionais de comunicação, apresentadora e apresentador, foi a Tice Pinheiro com o César Trale. Ah, é verdade. Porque lembra que eles tinham rompido, né? Se amaram, tinham rompido, ele lá em Londres, ela aqui no Brasil, apresentando o programa, fazendo aquela coisa toda, ele no jornalismo global, lá em Londres como correspondente, até que ele mandou um vídeo, postou com uma tremenda declaração de amor. Ela não foi daqui pra lá, mas ele acabou vindo e essa história terminou em casamento. E olha que eles ficaram um bom tempo separados também. Quer dizer, pode acontecer, né? Pode acontecer. Até porque foi uma linda declaração naquela época. Teve um quadro, não teve uma pintura. Nossa, teve. Flores. Foi, flores, tudo eu lembro. Eu só lembro dele dançando. Um quadro lindo, é verdade. Eu me lembro desse quadro. O que foi? Eu só lembro dele dançando no casamento. Eu só lembro dele de patins. É, ele chorou. Eu lembro sempre dele de patins na órgula. Ele chorou pra caramba, ele emocionou. Mas, moça, faz isso. Foi muito lindo. De repente, pode acontecer com esse apresentador também, com essa modelo, né? Esse apresentador é muito famoso. É muito famoso. E ele é ciumento também, porque ela já era Miss Bumbum nessa época do namoro? Não, na verdade não, Vlad. Ela se tornou Miss Bumbum esse ano. Ela participou pela primeira vez do concurso agora, em 2021. Ah, de agora. E só com o texto. É, agora. Ele é ciumento. Ela não era Miss Bumbum. Gostaria de negócio de Miss Bumbum, não. É, também não sei se ele vai gostar dessa história de Miss Bumbum. Mas não interessa o título, interessa a ela como pessoa, como mulher e a história que eles têm juntos. Sim. Então, nada contra. Vamos ver esse vídeo. E conquistou o filho do apresentador também, viu, Sônia? Ah, tem o filho também. Que é muito importante, a família, né? Tá bom. Vamos ver o vídeo. Vai gravar aquele? Tá falando demais. Vai falar, vai falar. Vamos lá. Olá, boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Bruno. Sônia, é um prazer imenso estar participando do seu programa. Sou uma fã sua. Te admiro muito como mulher, como apresentadora. Muito obrigada. E a verdade é... O grande amor da minha vida... Eu me envolvi com ele. A gente se conheceu através da internet. Eu já seguia, né, no Twitter. De novo? E sempre, sempre fui fã. De novo isso. Então, a gente começou a conversar, trocamos telefone e marcamos um encontro. Do qual esse encontro me deixou, assim, apaixonada por ele. Desde o primeiro dia que eu olhei no olho dele, eu falei, esse homem é o homem que eu quero pra minha vida. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas eu nunca esqueci ele, ele sabe disso. Eu sempre tenho ele aqui no meu coração. Fui muito apaixonada por ele e sou até hoje. Já tive outros relacionamentos, mas ele eu nunca esqueci, Sônia. Tanto que eu fiz uma tatuagem pra ele. A gente tava juntos ainda na época. E foi impactante pra ele, porque nenhuma outra mulher nunca tinha feito uma tatuagem, né, pra ele. Então, eu resolvi fazer isso pra ele no aniversário dele. E ele ficou super feliz. Ele é o homem que todas as mulheres gostariam de ter. Ele é educado, prestativo. É do tipo que abre a porta do carro pra você. Olha, cabaneiro. Super romântico. Adora dar presentes. Aí tá bom. E eu tenho essa admiração muito grande por ele. Presente, ó. E amo demais. Se você estiver me vendo agora, saiba que eu nunca te esqueci. E que eu tô aqui. E eu quero viver, reviver aqueles velhos momentos juntos. Tomando vinho, jantando e viajando juntos, tá? Você é o amor da minha vida. Te amo muito, muito mesmo. Beijo pra você. Beijo, Sônia. E muito obrigada. Beijo, querida. Tá aí, né? Vocês viram essa declaração. Não, mas quem tá lá na laje? Não, fico só imaginando. Mas na hora que ela fala, caiu o sinal. Olha, ela falou que foi no aniversário. Aí chega no aniversário, ao invés de levar um bolo, ela leva outra coisa mais picante. Entendeu? Uma pimenta. Ah, é. Uma pimenta num lugar que poucas pessoas têm coragem de fazer. Deve doer pra caramba. É, porque nem bate sol lá. Por que eu tô achando que a letra do apresentador começa com a letra P? P? Por que eu tô achando isso? Não sei. Quem é? Não, eu falo, vem aqui agora, eu pensei. Bom, se for um P e ele não quiser reatar com ela, do P dá pra desenhar uma borboleta. Ah, que lindo. Ou escreve pimenta. É, pimenta é melhor. Escreve pimenta em cima, tipo uma legenda. Eu não sei, eu tô achando que é alguma... Agora eu quero lembrar. Quem é esse apresentador? Eu tô achando que é alguém que começa com a letra P. Mas se você fosse esse apresentador, tá? Famoso pra caramba, assediado, abessa... E tivesse a tatuagem? A tatuagem? Você ia dar uma segunda chance? Pelo que o Bruno falou, muitas pessoas já viram essa tatuagem. Ah, que sacanagem. Ah, que sacanagem. Vocês dois... Ele falou! Dois, acho que vocês têm uma tatuagem com a letra M de machista. Exatamente isso que vocês têm. Ele falou, Soria, sabe o que o Bruno falou? Ah, o pessoal quando chega lá na tatuagem fica falando, o que é isso? Mas é claro, está no corpo dela. Até a pessoa nem comparece. Ô, Sônia e Vlad, eu quero dizer só que muitas pessoas já viram essa tatuagem, porque, inclusive, ela já foi capa de revista para o Bruno. Ah, nua, né? Ah, agora ficou mais bonitinho. Eu tô achando que a pimenta tá... Livrou a cara de vocês. Livrou bonito, realmente. Agora eu entendi. Agora tudo bem. Ela já foi capa de revista, ela já posou nua, né? Para uma famosa revista também de nudez, que agora não existe mais. Para as ruas maiores aqui do Brasil, ela fez um pai muito bonito. Eu tô tentando... O que você tá com essa cara? Eu tô tentando descobrir absolutamente tudo. Eu já tava fazendo mal juízo da moça. Eu tava falando, gente, eu acho que já pegaram, já macetaram essa pimenta. Já virou molho de pimenta. Já fizeram, já fizeram simpatia. Já foi uma loucura, né? Já fizeram... Ah, Sônia, mas chama que já se a não preste tem só. Não, na verdade é assim, gente. Independente, eu acho que se eu fosse esse apresentador e assistindo realmente... Se daria a segunda chance? É lógico. Eu acho que, principalmente porque agora, dois anos trancafiado em casa, imagina ainda mais dois anos trancafiado. Então, eu acho que vale a pena, sim, dar uma segunda chance. Eu acho que merece uma segunda chance. Tiago, daria uma segunda chance? E provaria pimenta proibida. Ah, tá. E provaria. Mas já provou. O negócio dele é pimenta. Já provou. Já merece a segunda chance? Daria a segunda chance também. Ah, não, até porque ela falou muito bem. Fez um belo cartaz do apresentador. Mas ele é romântico, que ele... Inclusive, se ela não se apressar... Ele só fez propaganda positiva. Que ele vai bem na hora H, que ele abre a porta do carro. Então, se ele já é assediado, depois dessa propaganda que ela tá fazendo, então... Depois, se ela vinha logo. Eu também. Porque o que vai ter de gente ir lá na porta, não sei se ele tá trabalhando. Se ela já era ciumenta com o assédio da época, imagina agora, e depois dessa propaganda toda que ela fez o cara. Vamos lá, mas toda hora... Quem é que tá ali em cima na laje? É o Fabinho? O Fabinho, vira essa antena. É. Porque toda hora que a moça fala, aparece um sinal aqui. Não tá bom, não. Eu acho que, olha, a trilha sonora desse romance é Esse Cara Sou Eu. Esse cara sou eu. É, eu já ia... De tudo que ela falou do apresentador. É isso aí. Exatamente. Que abre a porta, que é romântico, que faz tudo. É isso. É isso. É isso. Isso chama atenção. Mas isso não tem mais. Não tem. Esse cara sou eu. É essa trilha sonora. Ele é cavaleiro, ele abre a porta, bons vinhos, foram saborear comidas diferentes. Qual é o homem que tá fazendo isso hoje em dia? Roberto Carlos. Você acha? O diretor não vai almoçar em restaurante porcaria, foi num bom restaurante. Foi num bom restaurante. Vai encontrar um chocolate lá, deu de cara com ela. Viagens. Ô, seu diretor, por que a gente não... Se ela já não posou na revista e tal, mostrando os atributos, essa coisa toda. Eu sei que, né? A gente não pode mostrar pelo menos... Não tem nenhum ensaio dela, né? Alguma coisa? Algum... Nossa, eu vi uma foto dela. Hoje, eu acho que a produção que me mostrou. De... A ambientação indígena, ela tá como uma... Ah, de homenagem aos índios. É, exatamente. Eu acho que foi parte do ensaio de nudez que ela fez pra revista, que são umas fotos muito lindas. Com cocar ou sem cocar? É, sem cocar. Com pimenta. Olha, chega... Com cocar ou sem cocar? Com pimenta, né? Não, eu acho que ficou bem claro. É, parece verdadeira nas palavras. Tá. E nós vamos fazer o seguinte, então. Chega de pista, chega de papo. A gente vai dar recadinho e a gente volta aqui. A gente, a gente, a gente. A gente, a gente. Nós tudo, nós tudo. É isso. E voltamos aqui já pra dar a identidade do apresentador. O que ele vai fazer com cada um de nós aqui, nós não sabemos. Porque ele não tá nem imaginando. Acho que é perigoso. Vocês têm mais fotos dela pra mostrar ou não? Olha, esse foi o ensaio que ela fez pra revista, isso. Esse foi o ensaio da revista. São várias fotos, gente. Ele não sabe direito qual é do quê, mas tem várias fotos dela. Eu achei as indígenas mais bonitas mesmo. Nossa, que bonita. Sônia, vamos acabar logo com esse mistério, porque o público participa da tarde a sua aqui. Vai começar. Ó, tá aqui, ó. Você pode ver que tem até o horário. O que é? 4 e 1. Ó, a Alessandra Baroni, ela mandou aqui, ó. Seria o Otávio Mesquita? Otávio Mesquita. Ah, no meu Instagram também chegou. Chegou também. É, pra mim também chegou um monte. O pessoal tá postando no Mesquita. Mesquita solteiro. Porque ele tá solteiro. É, ele tá solteiro. Então, só que tem um porém. O que que foi? Eu acho melhor fazer o seguinte. Ela gravou aquele vídeo, falou que quer se declarar pra um apresentador que é isso. Não, ela já se declarou. É, já se declarou, que é um ex-namorado. O final do recado é pra ele uma declaração de amor. Mas, se ela revela quem é o apresentador e ele, como já namorou com ela, está em um relacionamento que não está rotulado e ninguém sabe. Ele não tá. Ah, Sônia Abrão. Na época que tava com ela, ninguém sabia também. Sabia. E se ele estiver namorando? Não, não era público. A gente do meio até sabia. Mas dessa vez, não. E se ele está namorando? Não tá. O Otávio não tá. O Otávio não tá. O Otávio tá solteiro. Mas esse apresentador, eu também acho que não está. Acho que não está. Tá livre e desimpedido, Sônia. Tá livre e desimpedido, né? É verdade. Ele tá num momento da vida, assim, de muita reflexão, de muito, sabe, voltado pra ele mesmo, na verdade, né? Vamos ver se, de repente... Eu não quero acabar com o relacionamento de ninguém. Você tá acabando, sim, com a chance da menina. Não, se tiver alguém... Tá acabando com a chance dela. Se ela fala, olha, eu te amo, e acaba o relacionamento dele com a outra. Ah, não vai. Não, eu acho que pode acabar com a chance dela, né? Porque aí não tem jeito. Se ele tá com alguém, ele vai continuar com alguém. Sônia Abrão, se fosse você a mulher que gostaria de reconquistar esse amor... Você se vestiria de índia? Eu já sou. Não é isso. Você se despiria de índia? Exatamente, é o contrário, fala. Não, mas se você... Ela deve estar assistindo o programa. Em Madrid? Ah, é pela internet. É pela internet. Cássia, né, é o nome dela. Cássia. Cássia. Se você fosse a mulher que queria reconquistar esse amor, o que você... Você com o seu sentimento feminino, o que você faria? Ah, já tinha feito o primeiro voo, já tava aqui, ó, falar pessoalmente. Ah, ô, batia lá na porta e tu... Com a tatuagem, a mostra? Não! Felipe, a gente tenta dar conselho, isso acaba muito bom. Vem ela pelada no avião. Não, é, não, já passa tanto tempo, cada dia é um dia a menos. Entra pelada no avião. Tem que agir rápido. Ele não é maluco? Ele é total. Tá achando que a moça vai entrar pelada no avião, é o quê? O passaporte? Não, tem que ir ao passaporte. Ela tem que chegar e falar assim, quer ver a tatuagem? Tá a fim de ver a tatuagem de novo. É isso. Fala. O Bruno tá falando com a apresentadora? Se você tá falando aí de tatuagem, chega aqui assuntos relacionados à tatuagem. De acordo com informações que chegaram aqui pra gente, esse apresentador pergunta até hoje, nove anos depois, como é que tá a tatuagem. Ah, então ela tem chance. Mas ele perguntou pra ela quando isso? Recentemente. Ah, então a gente tá falando com ele? Ela tem chance. Sim, sim, não. Virtualmente, né? Geograficamente é possível. Eu sei, mas virtualmente eles mantêm contato, Sônia. O que que foi? Virtualmente eles mantêm contato, nunca pararam de se falar. Nunca pararam de se falar. Lógico, quando um começou um relacionamento ou ela começou um relacionamento, dá aquela afastada natural. Entendi. Quando eles ficam solteiros, natural, troca de mensagens, troca de afetos. Eles se gostam, Sônia. Ela de uma maneira, talvez, platônica. Mas ele tem muito carinho por ela, com toda certeza. Ah, e quer ver a tatuagem de novo, é só carinho, né? Espera, eu prestei atenção, eu prestei atenção bem numa coisa que o Bruno acabou de falar. O que? Do que? Que ela tem uma paixão mais platônica por ele. Então ela não é correspondida, é isso? Então, ele não sabe. Porque, é assim, eu acho, só pra resumir, porque eu vou dar um recadinho, que eles continuaram com um relacionamento amistoso, vamos falar assim, não estando com compromisso nem de um lado, nem de outro, não tendo outros relacionamentos. Quando eles estão livres, eles até se falam pelo que você tá dizendo aí. Mas, mesmo virtualmente, eu acho que ela nunca teve coragem de pedir uma segunda chance. Ela preferiu fazer essa surpresa publicamente, pra ter um impacto maior, né? Pra todo mundo ser testemunha, aí o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. É ela, é ela. Aquela ali de sinta-liga. Olha, eu vou, vou, vou. Parece a perla, né? Tudo preparado aí? Tudo. Vamos revelar. O que foi, diretor? Ela, ah, ela mesma que vai revelar pra gente? Então, ela mesma, a Cássia Mello, é quem vai revelar pra nós. Ô, Sônia. Quem é? Oi. O que aconteceu? Antes de você chamar o vídeo dela, posso dar mais uma informaçãozinha? Claro, lógico, diga. Você foi muito feliz com a sua percepção feminina. Exatamente tudo que você disse, Sônia. Ela quis usar a força do nosso programa, por falta de coragem de dizer tudo isso ao Geraldo Luiz. Ela vai explicar, ela vai dar essa declaração de amor, né? Ela já mostrou aí no nosso programa. Usando aqui o nosso programa, que foi um método que ela encontrou, justamente por falta de coragem, uma timidez. Mas aqui numa tarde é sua. Rodou, Sônia Abraão. É mesmo? Vamos ver. Vamos ver agora. Agora, vamos lá. Olá, boa tarde, Sônia Abraão. Boa tarde, Bruno. Sônia, é um prazer imenso estar participando do seu programa. Sou uma fã sua. Te admiro muito como mulher. Como apresentadora. Agora vai, ó. E a verdade é, o grande amor da minha vida é o Geraldo Luiz. Uau! Geraldo Luiz, eu me envolvi com ele. Perdi um amigo. A gente se conheceu através da internet. Eu já seguia, né, o Geraldo no Twitter. E sempre, sempre fui fã dele. Então, a gente começou a conversar, trocamos telefone e marcamos um encontro. O qual esse encontro me deixou, assim, apaixonada por ele. Desde o primeiro dia que eu olhei no olho dele, eu falei, esse homem é o homem que eu quero para a minha vida. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas eu nunca esqueci ele. Ele sabe disso. Eu sempre tenho ele aqui no meu coração. Fui muito apaixonada por ele. E sou até hoje. Já tive outros relacionamentos, mas ele eu nunca esqueci, Sônia. Tanto que eu fiz uma tatuagem para ele. A gente estava juntos ainda na época. E foi impactante para ele. Porque nenhuma outra mulher nunca tinha feito uma tatuagem, né, para ele. Então, eu resolvi fazer isso para ele no aniversário dele. E ele ficou super feliz. Então, assim, o Geraldo, ele é o homem que todas as mulheres gostariam de ter. Ele é educado, prestativo. É do tipo que abre a porta do carro para você. Super romântico. Adora dar presentes. E eu tenho essa admiração muito grande por ele. E amo demais. E olha, Geraldo, se você estiver me vendo agora, saiba que eu nunca te esqueci. E que eu estou aqui. E eu quero viver, reviver aqueles velhos momentos juntos. Tomando vinho. Jantando. E viajando juntos. Tá? Você é o amor da minha vida. Ei, meu Deus do céu. Beijo para você. Beijo, Sônia. E muito obrigada. Olha, beijo, Cássia. Boa sorte. Mais do que isso, a gente não tem o que fazer para que esse relacionamento seja reatado mesmo. Mas o que dependeu da gente, estava tudo aqui, né? Vamos ver como é que ele vai reagir. Olha o Geraldo olhando para ela, olha. Olha o Geraldo olhando para ela. Agora, o que eu gostei dessa foto é que ela já está pronta aí, como entendo de moda, ela já está pronta para o casamento. Ah, que susto. Está de noite. Escuta, o que eu vou sair da pimentinha? Enteado? É. Vai ser sua madrasta. É, né? Madrasta, é. É verdade. Eu sou enteado dela? Você vai ser o pai que vai reatar. É. Você aprova a sua madrasta, Vladimir. Está aprovada. Volta para a mãe. Está aprovada? Até porque ela foi a única que fez tatuagem. Bonita, ela parece a perla. O que foi? A perla. O que tem? A perla paraguaia. Você acha que ela parece? Parece. O Bruno está falando com o Geraldo ali, não? Eu? Não, ainda não. Ainda não. Mas já adianto aqui que amanhã, no A Tarde é Sua, nós teremos a resposta do Geraldo Luiz. Meu Deus. Se ele vai forrar ou não reatar. Aí, esse relacionamento com a Cássia Mello. Já estou atrás dele aqui e amanhã a gente vai ter essa confirmação. Você vai estar atrás dele amanhã, depois de amanhã, segunda-feira. Enquanto ele não vai responder, eu não largo o outro. Sei não que vai dar isso, viu, gente? Espero não ter perdido o meu amigo. E é o pai. E você é o pai, né? Você tem como o sentimento feminino aflora? Perceba na Sônia Abrão o que acontece. O coração dela sai do corpo. Olha o tamanho. Isso, vem. Entendeu? Claro. É o negócio. A gente quer que eles sejam felizes, né? Se der pra ser, ok. Vamos ver se ele corresponde aí. O fato dele estar perguntando da tatuagem, significa, não significa? Significa. Significa, realmente. O que foi? Coisa pimentada era de estar com vontade. Redes sociais, Bruno. Olha o que se aprontou hoje aqui na nossa roda. Vamos lá. Vamos lá, Sônia. Eu tô no Instagram, no arroba brunotálamo e tô no meu site também, no brunotálamo.com.br. Muito obrigado, Sônia Abrão. Amanhã, Geraldo Luiz vai responder se vai reatar aí com a Cássia Mello aqui no A Tarde É Sua. Valeu, Sônia. Valeu. Tchau, gente. Vamos lá. Bom, olha, daqui a pouco tudo sobre o assalto à casa de Elba Ramalho. Meu Deus. Já e já. Olha, nós vamos falar também. Boninho anunciando aí mais de 100 mil inscrições mais pro BBB 22. A gente só tá em julho e já tem mais de 100 mil inscritos. Pra vocês terem uma ideia, a coisa realmente rola mesmo, viu? Bom, o André Marques falando, né, que ele não conseguiu comer o olho de cabra. Essa fase do No Limite deixou todo mundo realmente, assim, enjoado. Eu vou te sorteio, é verdade. Olha, pra você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas todos os dias na nossa programação. Aparecem vários QR Codes premiados. Então, fique atento. Quando um deles aparecer, você já aponta a câmera do seu celular pro QR Code, pega os seus pontos e vai juntando, tá? Quando você conseguir juntar mil pontos, aí você ganha mais um cupom pra participar dos sorteios. E ao longo da semana, dá até pra triplicar as suas chances de ganhar. Isso que é benefício, né? Mas é só pra quem já é assinante do RedeTV+. E agora, chegou o momento tão aguardado pelos assinantes. Vamos conferir quem vai levar pra casa essa Smart TV LED 40 polegadas, que é linda. Olha o sorteio. Aí, Porto Alegre. Olha só, foi pro Rio Grande do Sul a TV LED de hoje no RedeTV+. Parabéns aí pra quem ganhou, viu? Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! Me segue lá no Instagram, arroba Vladmir Alves. Ah, eu queria falar um negócio. E vê se você não falte mais, tá? Você faz muita falta. Tá bom. Eu tinha banco de horas. Olha só, se tem uma mulher que liga pra você o dia inteiro e ela fala, oi, tá me ouvindo? E desliga na sua cara, entra lá no grupo. Arroba Vladmir Alves do Instagram, que essa mulher tá causando demais. Ela não fala nada. Ela liga, fala, oi, tá me ouvindo? E desliga na nossa cara. Se acontece com você, entra no grupo. Olha lá. Fica desse jeito. Será cobrança? O Joãozinho tá insuportado. Ele tá terrível. Tá muito competente. Gente, vamos falar agora uma exclusiva, porque o reality show A Ilha Record tá fazendo o maior sucesso comercial antes mesmo de estrear por conta dos barracos. Teve gente que já perdeu a ponte, voou, pá, a ponte voou, a ponte do Dinei voou no reality. Meu Deus. Teve treta, suposta traição, chamaram o Samu, teve gente que passou mal lá por causa do tempero. Ainda bem que as gravações já acabaram. Enlouquecido. Mas agora vamos para uma exclusiva de A Fazenda. Boa, Flávia. Não conta agora. A Fazenda, uma moça. Já já eu conto que você falou em uma moça. Não é a Sabrina Sata, é outra moça. Olha, o assalto na casa da Elba Ramalho, na verdade, foi a casa dela em Trancoso, que ela aluga pra turistas. Tinha seis pessoas na casa, não é? Entraram, tinha sete pessoas na casa e entraram seis assaltantes encamisados, levaram bens materiais, mas graças a Deus as pessoas não sofreram nada e a polícia local já está no encalço aí dos criminosos. O buchicho vai continuar, né, Clara? Vai continuar. Vocês fazem ideia de quem é a moça que decidiu investir em um rapaz lá na Ilha Record, mas o rapaz não quis. Não quis? Olha aí, tem alguns dos participantes da Ilha Record. Uma moça... Uma dessas moças... É. Deu em cima de um rapaz e o rapaz não quis saber por conta da fama dela. A Valesca. A Valesca Popozuda, você acha? Vira a Valesca. Ah, não é? Pensei que fosse o jogo da memória. Não é. Não é. Não é a Valesca. A Valesca Popozuda, você acha que deu em cima de alguém? Eu acho que a Valesca deu em cima do Lucas Self. Será? Que está ali, ó, no Será. Ah, é, tem o Lucas Self. Gente, mas eu não... Nesta Ilha Record tem a Antonella... Deu em cima do Piong. Que fez o BBB. Deu em cima do Piong. Não tem nada a ver com essa história. Não é esse. A Fulg vai, inclusive, processar. A Anne Borges, que participou da Fazenda de Verão, se eu não me engano. Claudinho Matos, ele entrou pela cota Anônimos. O Dinei, a Laura Keller, tem cota. Lucas Self, MC Negão da BL, a Mirela Gêmeas da Lacração, Nádia Pessoa, a Naná, cantora, Piong Liff, Thomas Costa e Valesca Popozuda. Esse é o time do programa da Sabrina Sá. Que já vendeu toda a cota de patrocínio por conta dos barracos aqui, que já vazaram, porque já está gravado. O programa já está gravado. Bom, de barraco, a paquera não correspondida, tem tudo lá. A moça tentou investir no rapaz, o rapaz falou, não, a fama dela é que ela é muito chata. Chata? E não vingou. Chata, chata, chata. Laura Keller e a Nádia Pessoa. Acho que são as duas mais chatas. E eu vou na Laura Keller. Você vai na Laura Keller? E você, Sônia Abrão? Na Nádia. Quem acertou? Quem acertou? Sônia Abrão. A Nádia. A Nádia Pessoa quis investir no Thomas Costa. Aí ele foi inteligente e caiu fora. O Thomas Costa não tem cara daqueles meninos que falam, mãe, estou preso no bidê. Ah, foi em cima dele que ela foi. Aí a mãe fala, Reginaldo, não machuque o pica-pau. Não tem cara? Aqueles menininhos mimados. Eu não sei. Sônia, meu Deus do céu. O que acontece com ele? Não machuque o pica-pau, Reginaldo. Ele falou, nanani, nananão. Não? Falou, não. Tanto a equipe de técnica, produção, quanto os participantes já rotam. Eu adoro a Nádia, eu particularmente. Eu gosto dela. Eu gosto da Nádia. Mas falaram que a Nádia estava chata lá no reality. Sei lá, né? E não rolou. Chamo de Black. Deixa ele dar o voto final nessa história. Muito penso, né, Bruno? Mas alguém te paria esse casal? Não. É muito aleatório. Não, acho que não. Não, nada a ver. Reginaldo e... Não é Reginaldo? Nada a ver. Thomas. Jogada errada dela. Até porque essa aí não é, mas a Nádia... Não é, mas não é. Ela era tão lindinha. É qualquer outra pessoa, menos aquela moça que era mágica. Não, se não falasse que é ela, você não reconhece. Você não reconhece. Eu não reconheceria. Não reconheceria. Mas... Mas olha, o que tem de barraco nesse reality show, porque voou o dente do Dinei, foram temperar uma salada, ficou um negócio, se eu chamar o Samu, tá um negócio esquisito essa aí. É? Olha, o vídeo da Adriane Bonato, empresária, da guarda da Claudinha Rodrigues, esse que a gente colocou aqui no nosso programa agora há pouco, tá na íntegra, no próprio Instagram da Adriane Bonato, tá? Adriane Bonato, oficial, é só você acessar e você confere na íntegra tudo que ela tem pra dizer, tá certo? Bom, vamos pros tweets, opinião do público, vamos lá. Quem chegou no grupo, é só colocar a hashtag, a tarde é sua, né? Tá aí, quem chegou foi a Raquel Cosaca. A tarde é sua, em um momento de depressão, só vocês podem fazer rir. rindo muito com o Vladimir Alves, obrigado por me fazerem rir. Imagina, Raquel, que bom, que bom, né? Melhoras, melhoras. Ai, beijo, Raquel, fique bem, tá? Ficamos felizes em saber que estamos podendo colaborar nesse momento tão difícil, né? Aurenice Jordã, Sônia Abrão já não cabe mais expressões como caso, é só com a aplicação da lei pra que as pessoas aprendam. Correta decisão da Polícia Civil de João Pessoa, ela fala do caso Antônia Fontenelle de Javis. Exatamente, é isso, a gente concorda com você, viu? Vamos pra mais um. Olha só, a Glaucia, a Leandra, ela tá chegando e tá dizendo o seguinte, eu também tenho um amor platônico por Roberto Carlos, cada um com sua sofrência. É isso aí, Glaucia. Glaucia, pelo que a gente saiba, o rei também tá solteiro, então tenta só. Desenha um terno azul. Tem mais um. A Olívia Gimenez, a tarde é sua, ontem e hoje esses meninos estão matando a Sônia de tanto rir, adoro. É, eles estão me matando de susto também, porque cada uma que vem aí, que meu Deus do céu, viu? Vamos ver se dá tempo pra mais um tweet aí. A Elisa, Geraldo Luiz, é o apresentador, ela sabe onde e como encontrar, então ela tá querendo biscoitinho. Isso. Elisa, ela tá em Madrid, ele tá aqui, ela não pode vir pra cá ter uma conversa com ele, né? Ela tinha que se declarar total mesmo. Acabou. Bom, vamos pras nossas máscaras. Vamos. Usem máscaras, gente, que salva, protege. E até amanhã, às três da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Valeu. Tchau.